Não parou por aí não, em Parambu aconteceu algo parecido, só que dessa vez a vítima fatal foi o filho. Coloca as imagens aqui produção. Pai e filho vocês estão vendo aí na sua tela. O caso aconteceu na localidade de Morada Nova, distrito de Novo Assis, zona rural do município. O pai, esse rapaz que você vê nas imagens abraçado ao filho, Antônio Fernandes, é suspeito de matar o próprio filho, Aldônio Fernandes, utilizando uma foice. Segundo a polícia, todos os golpes foram na região da cabeça da vítima. Populares informaram a composição, que atendeu a ocorrência, que minutos antes do fato, pai e filho haviam discutido, mas a motivação da briga é desconhecida. O fato é que o pai, armado a uma foice, acabou matando o próprio filho no meio dessa discussão todinha. E é bíblico, viu gente? É bíblico. No fim dos tempos, nós vamos ver pai matando filho, filho matando pai. Chegamos a isso. Infelizmente. Quantas famílias não estão destruídas, dilaceradas, no dia de hoje? Quantas mães, quantos pais não enterraram seus filhos? Quantos filhos não enterraram os pais? E aí a gente tem que ficar ligado com essas coisas que acontecem, pra gente não banalizar a violência. Pra gente ter cuidado e respeito na hora de fazer uma divulgação como essa, de usarmos o bom senso e fazer um apelo às autoridades pra que façam alguma coisa pelo nosso estado. Entra dia, sai dia, sai dia, entra noite, sai noite. E parece que isso aumenta. E aí a gente fica na perspectiva de, não vai melhorar, não vai melhorar, porque temos que ser positivos. Mas em contrapartida, precisamos gritar, dar assim uma sacudida pra ver se as autoridades acordam e fazem alguma coisa. Não dá pra gente banalizar esse tipo de notícia, não dá pra gente fechar os olhos e eu chegar aqui e mostrar só cultura, diversão, entretenimento. Os programas policiais, eles existem? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é pra escraxar a miséria alheia, mas pra alertar, pra orientar as pessoas, pra sacudir as autoridades, pra fazer prestação de serviço, pra ajudar. Nós somos a voz da população que pede socorro diante de tanta violência que tá acontecendo. Vamos pra frente. Deixa eu agora fazer uma pergunta.